A laranja amanhece, concisa. A laranja no irreversível, contida. A laranja última e a primeira, de ouro ferida. A laranja amarelhece nos bastidores da casca, nos ventos da reconciliação. A laranja ao longe, entre a folhagem do tempo, no instante arado da terra, no verso alado do pássaro. A laranja madura espera. A laranja no laranjal. A laranja no invólucro da certeza absoluta. A laranja se move no olho parado do touro, na tarde. Do Pomar Poema do catarinense Lindolf Bell Vale a pena ler Aproveita e dá uma conferida também nesse outro poema. Tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, não está inscrito do nosso canal, não perca tempo e inscreva-se. E se vocês já foram inscritos, não esqueça de deixar o seu like ajudando a impulsionar este vídeo.